Hã? O Nenê chorando? Mas eu não tenho o Nenê, eu só tenho a Elô, mas ela já é grandinha. A Zê, será que ela tá assistindo alguma coisa de Nenê? Ou será que ela tá fingindo chorar? Deixa eu ver. Nenê, mas da onde tá vindo esse chão aqui? Ai, eu vou ouvir o bebê. Ai, eu até esqueci. Como que cuida de um bebê? Faz seis anos que a Elô... Chupeta, chupeta. Chupeta? Chupeta, chupeta. Eu nem sabia que tinha essa chupeta aqui. Tó. Fofa. Não, não gosta de chupeta não, bebê. Fiquei com a chupetinha na boquinha. Não, pra você ficar quietinha. Isso, não. Não. Não, perda, perda, perda. Ai, meus ouvidos. Ai, meus ouvidos. Calma aí. Deixa eu raciocinar. Deixa eu raciocinar. Como é que cuida de bebê mesmo? Ah, bebê gosta de musiquinha? Hã? Bebê gosta de musiquinha? Gosta? Ai, que bonitinha. Então eu vou tocar a musiquinha pra você. Não, o bebê tá chupetinho na boca. Escuta a musiquinha. Ó. Ó. Não gostou? A piquinha tinha. A piquinha. Hã? Hã? A piquinha. A piquinha. Ah. Tchou. Ah, já sei. Tem outro aqui. Você vai gostar. Olha que bonitinho. Gostou também? Olha. É, deixa eu ver. Olha o ursinho, o bebejinho. É? Olha o ursinho que bonitinho. Não, cara, meu amiguinho. Ah, não sei. Vou deixar de falar assim. Ah, já sei. E esse aqui, ó. Ah, esse também não? Ah, esse aqui faz o bebê dormir, olha. Esse aqui é muito gostoso só. Ai, eu dormi. Ai, eu dormi. Que bom. Ai. 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 Ai, eu achei que ela tinha comida. Você bebê não tá dormindo ou não? Tá dormindo. Tá dormindo. Ai. E agora? Ai, o Lono é mais... Ai, o Lono é mais... Ai, o Lono é mais... Esse bebê tá atacando. Já sei, você deve estar com fome. Calma aí. Você deve estar com fome. Já sei, neném. Não, ó. Você quer um chocolate ou você quer um Danone? Danoninho. Danoninho. Você quer um Danone? Então tá, ó. Eu vou te dar um Danoninho pra você não chorar. Que eu acho que o bebê tá com fome, né? Calma aí. Sky. 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 É, Sky dá pra tu olhar. Olha o aviãozinho. Não, bebê. Tem que abrir boquinha pra tomar Danone. De novo, fazer o aviãozinho. Mas agora você quer chocolate? Toma um Danone, ó. Não, bebê. Não bate pra fora, não. Não, bebê. É feio, não é mal. Que coisa feina. Que nojo, bebê. Para com isso. Bebê vai ficar ali que eu mastigo. Não, bebê. Para de cuspir, bebê. Que nojo. Eca, que bebê mal educado. É, neninho. Olha, é tudo melado esse neném. Ó. Não, chega de cuspir. Bebê. Bebê é feio, hein. Bebê mal. Bebê mal. Come isso. Olha que gostoso. Você pode ir pra boquinha? Eu pego tudo melado. Que que é isso? Agora, bebêzinho tá boazinha, né? Chocolateinho. Você quer chocolate? Não, bebê. Tá bom. Depois vou contar uma história pra você, bebêzinho. Tá bom. Depois eu quero feita. Depois eu quero chocolate. Hum, bebê já sabe até falar. Hum, aqui, bebê. Eu tenho dois aninhos. Hum. Então, bebê, isso. Bebê, come. Agora eu vou contar a história do tigrezinho. Pra você poder dormir. Tá. Então, chupetinha, agora você vai nanar, hein. Tem que nanar, hein. Que eu vou contar a historinha. Hehehe. Ó, vou contar a historinha. Ah, vem o tigrezinho feliz. Ele andava muito feliz. Mas, de repente... Uh. Vem o tubarão. Tcham, 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 tcham. Bebê Shark. Hã? Bebê Shark. É, e de repente veio o Bebê Shark. Ih, o Chico, ele ficou com medo. Ah, o tubarão. E o Bebê Shark falou. Não, eu sou muito boazinho. Olha só. Vamos até cantar uma musiquinha. Bebê Shark. Bebê Shark. Ah, vamos ser amigos. Vamos. Baby Shark. Ah, não. Não gostou da história, bebê? Ok. Ah. Não, não mais. Ah, mais historinha? Ó, agora você tem que dormir, hein. Tem que dormir. Então, eles foram brincar. E ficaram brincando muito felizes da vida. Aham. Aham. Mas, de repente, o tubarão ficou com muita fome. E ele queria comer. Não, ele não queria comer o tigre. Ele queria comer peixe. Então, ele foi embora e falou. Amanhã a gente brinca. Tá bom. Tchau. Tchau. E cada um foi pra sua casa. E o tigrezinho foi pra casinha dele. Ah. Ah. Eu acho que deu certo. Ai, o Bebê deu uma chupeta. Deixa eu ver. Ai, o Bebê dormiu. Ah. Ai, o Bebê acordou de novo. Não, não, não. Não, não. O tigre do Bebê é pra dormir, ó. Não gosto desse músico. Não gosta dessa? Não. E qual que eu canto? Essa aí é o boi da caracu... Boboletinha. Ah, tá. Tá na coisinha. Boboletinha. Tá na coisinha. Fazendo chocolate pra Eloísia. Poti poti. Pena de barro. O fome é pra coisar. Não aguento mais. Uma musiquinha. Ah. Musiquinha. Mas eu acabei de cantar uma musiquinha pra você. No microfone. Ah, você quer que eu canto uma musiquinha no microfone? Mas você promete que dorme agora? Liga. Tá. Vamos lá. Obrigado. Bebê choque. De novo. Agora vamos lá. Ah, tá bom. Vamos lá. Um, dois, três, testando. Um, dois, três. Tá funcionando. Bebê choque. Mais alto. Mais alto. Bebê choque. Mais alto, bebê. Que bebezinho, gente. Bebê choque. 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 Mami choque. Mami choque. Mami choque. Mami choque. É, é. Deli choque. Bebê choque. Mami. Deli choque. Tá bom, bebê? Não. É pra dormir, bebê. Se não, vou embora, bebê. Tem que dormir. Não, não vou embora, não. Mami choque. Deu choque. Deu choque. Chope? Não, não, não. Não, não. Não, chope. Não, não. 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 Ai. Ela dormiu. Ai. Que canseira. Essa bebê dá muito trabalho. Ai, Cookie, como é difícil cuidar. Eu acho que eu sei porque esse bebê tá chorando, Cookie. É fome, é fome de leite. Ai, que leitinho. É isso, é tudo. Esse tempo é leite que ela quer. Aqui, neném. Você não quer leite? Não. É leite com chocolate. Não, só leitinho assim. Você não pode chocolatinho, porque você é muito nenenzinha. Não, eu quero chocolate. Ó, você faz assim. Se você experimentar, você toma tudo, hein? Tá bom? Só porque eu vou acertar. Tá. Então, o bebezinho vai gostar. Você vai ver. É gostoso. Viu, nenenzinho? Toma. Deixa eu ver. É bom. É bom. Vai, vai, vai. Isso. Toma tudinho. Olha, nenenzinho boazinha. Tá tomando todo leite. Aê, pronto. Agora você tem que arrotar, nenenzinha. Ai, o que é isso? Que neném mais porquinho. Que arrotinho. Tô, tô, tô. Agora você dorme. Não, neném. Você tem que dormir. Dorme bonitinho agora. Eu quero um ursinho. Você quer um ursinho? Tô, um ursinho aqui, bonitinho pra você. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Ufa, eu acho que agora deu certo. Ela já tomou leite. Ai, agora como que eu faço pra Elô voltar ao normal? A minha menininha de seis anos agora não é bebê. Eu não sei o que eu faço. Mamãe, acorda, mamãe. Ah, o quê? Não, bebê. Elô, Elô. Ai, mas eu não tô bebê. Ai, o quê? O que que foi? Ai, eu tô te divertindo. Ai, eu tô te divertindo. Ai, já tá me chupendo. Ai, minha mãe, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu sou eu que você tinha virado bebê. Eu sou eu que você tinha virado bebê. E você tava muito, mais ou muito, assim, chorando, esgoelando. Não, 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 não. É porque eu vou ouvir um pequenininho que é esgoelando muito. Não, não, não. Tá bom assim. Mamãe. Gente, que bagunça. Olha só o que a Heloísa deixou aqui em cima do sofá. Minha nossa, quebra-cabeça. Olha só. Material de escola. E ela deixou aqui em cima. Gente, todo dia tem bagunça pra arrumar. Todo dia. Olha só que legal seria se eu voltasse a ser bebê. Eu não ia precisar fazer nada. Eu só ia dormir, comer. Será que dá pra voltar a ser bebê? Eu gosto muito de montar quebra-cabeça. É, mas tá um pouquinho difícil. Não, não é aqui. Acho que vou chamar a mamãe pra me ajudar. Mamãe. 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 Ué, por que será que a mamãe não me respondeu e não veio aqui também? Então vou lá chamar ela pra me ajudar. Ui. Ui. Mamãe, mamãe. Oh, my God. Deixa eu ver se eu estou vendo direito. Mamãe, você virou bebê. Eu vou pegar uma chupeta. Minha nossa, agora eu vou ter que cuidar da mamãe. Você quer uma musiquinha de instrumento musical? Deve ser fácil cuidar de bebê, porque é igual a cuidar de boneca. Você quer música de instrumento musical? Um, 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 um O que você quer agora? Ah tá, eu vou lá ver o que tem para você comer. Ah tá, eu vou lá ver o que tem para você comer. Deixa eu ver o que tem aqui na minha casinha para ela comer. Tem banana e chocolate. Vou lá ver o que ela quer. Mamãe bebê, qual que você quer, chocolate ou banana? Banana? Boa escolha mamãe bebê. Banana é muito bom para a saúde. Eu vou lá amassar ela. Eu vou lá amassar ela. Pronto, já amassi a banana e vou lá levar para ela. Mamãe bebê, aqui você vai amassar ela. Banana amassadinha. Vamos comer tudo. Mais um pouquinho. Só mais seis colherzinhas. Só mais três. Tá bom Vai me convencer A bebê já está cheia? Tá bom, vou guardar Aqui a chupita Bebê, agora eu vou fazer você arrotar Arrotar Arrotou Bebê Calma aí Agora é hora de dormir Eu vou ler uma história pra você Ah, história da Mariana Vamos lá Uma menina pequenina abre a porta e diz Bom dia Aqui, ó Que menina elevada Ela brinca com o cachorro Brinca, brinca e dá risada Dá risada Gostadão, né? Ela diz naná porque seu nome é Mariana Sim Ela dormiu Meu Deus Muita Vá, vá, acorda, é isso? Agora já vamos, vamos lá Eu tenho que arrumar sua cama Eu tenho que arrumar a casa Dormi Quem dormiu o que? Já tá na hora de levantar. Eu vou derrubar sua cama, ter vindo pra casa, fazer comida. Não, mamãe, deixa eu dormir mais. Nem pensar. Não, não. Levanda. Não. Queria ver se fosse você que tivesse que limpar a casa, cuidar de criança, cuidar de cachorro, fazer comida. Bora, levamos aí. Eu vou pra lá. Não, mamãe, não vai acontecer. Eu vou comprar pra lavar também a coberta. Viu como você levantou? Agora que tá levantado, vamos. Não. Eu vou pra lá. Quando eu voltar o cara eu vou ser em pé, hein? Não. Não. Deixa eu levantar a água antes que a mamãe vem aqui de novo. Mamãe, o que que é isso? A mamãe virou bebê. Não. Mamãe, você virou bebê? Eu já sou neném. Não é não. Eu já sou neném. É não. Gente, neném. Dá de um pedaço. Você não é bebê. Mamãe. 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 Jai, Jai. Não. 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 Ninguém quer brincar. Só. Não, não quero mais. Deixa eu ver. Eu vou não decorar a mesma coisa. Eu quero brincar. Eu quero. Não, não quero mais. Corre. Tem outra coisa eu vou brincar. Já tá. Hum. Eu gosto. Tá. Tá. Vai. Nã, 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 nã. Nã, nã, nã. Nã, nã, nã. Nã, nã. Nã, nã. Nã, nã, nã. Nã, nã. Nã, nã. Nã, nã. Nã, nã. Nã. Nã, nã. Pegar a titã. Que tem sim? Nã, nã, nã. Não, não, não. Não tá na hora. Tá sim, o quê? Não tá na hora. Eu sei que é sim? Vou pegar o pretê dela. Não. Não. Ah, eu tô brincando. A gente quer brincar assim. Vai lá então. Vai, vai. Ah, casinha. O que é? É uma casinha. Neném, eu vou lá pegar o seu tetê Melhor fazer o tetê dela Não, 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 não Você não é aqui, já, não É o rato dela Quanto riquido Nossa Olha quantos bingos ela tem Não, não, cantor, não É meu, não é seu Uau Quanto bingos legal O que mais tem aqui? Uau, o que que é o bingo? Já sei O que que é isso? É o dinossauro Eu não amo dinossauro Uau, quanto squish ela tem Puxa Uau, que legal Uma rosquinha A boneca não é de comer O que mais tem aqui? O guarda-roupa dela Tem boneca no guarda-roupa dela Eu quero Boneca Boneca Oh, o neném morreu É neném Olha Eu vou levar pra brincar Eu vou levar pra brincar Eu quero meu dinossauro Tá bom Deixa eu tampar aqui, né Deixa eu tampar Agora eu vou levar lá pra neném Né, aqui está o seu le... Itê Cadê a neném? Neném 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 Eu acho que ela foi lá pro meu quarto Neném 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 Olha o que você fez no meu quarto Neném Neném Não fez nada Neném Eu vou soltar do meu quarto Aqui está seu tetê Não Não quero mãe Quero brincar Não Você tem que tomar Você pediu Não Não Deixa eu ir pra mim Não Não Vem cá Só depois de tomar o tetê Tá bom Vem aqui Não é prazer Neném Neném não consegue Ah Ah Que sujude Neném Hum 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 Então Não tá no magia Não Não pode não Pra sal Agora Você brinca lá na sala Só com magia Vou pegar só um negocinho Aqui Se você quiser brincar mais com ela Ah Obrigada Calma aí Calma aí Neném Neném Agora vou arrumar o quarto Depois de dois De brinquedinhos aqui pra ela Ai que bagunça Essa neném fez Deixa eu guardar aqui Ai Pronto Ai meu Deus Deixa eu guardar tudo aqui Aqui Ai mas como essa neném faz muita bagunça Ah Neném 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 Oicinho Mó Que bocinho Oicinho Oicinho Nossa Mas como essa bebê faz bagunça Deixa eu guardar aqui Ai Ai Olha Ainda fica no ursinho Aqui Aqui Prontinho Eu vou lá atrás da bebê Pra ver o que ela tá fazendo Hum Não bebê Não 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 Eu quero Eu quero Eu quero tubi Eu quero tubi Não Neném Que tubi Youtube Tubi Tubi Ah Neném Que tubi Aqui Uau Neném 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 Que tubi Neném Que tubi Isso aqui Neném Que tubi O que é 2 5 5 3 Que Que O É você, é você, é você, é você, é você, é você, minha mãe Mamãe? Minha mãe, e sua mãe? Minha mãe? Minha mãe? Tenho, eu já não tenho A bebê dormiu, deixa eu tirar aqui Não, minha mãe, minha mãe Minha mãe foi muito mais apertada Agora é hora de ir no banheiro, mãe Não, minha mãe, minha mãe, não pode não Eu acho que você está dormindo Minha mãe quer dormir Tá, vou pausar Trava sua bonequinha Não, quer a estalinha Estalinha, vou lá buscar Estalinha Estalinha, estalinha Estalinha do dinossauro Dinossauro malvado? Não, cala que tá Estalinha, estalinha 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 Dinossauro Fantástico Dinossauro, dinossauro fantástico Eu acho que eu quero escutar Estalinha Do dinossauro Hum, a mãe O grande dia fora de casa A bebê dormiu, deixa eu fechar Ai A bebê dormiu Ensuerei Estalinha 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 Não, vou Medium Hero Vouик Virgil Estalinha Chegues Estalinha Gordão Gordão A bebe é terminar de novo. Deixa eu dar certo. Estamos ali... Tchau, minha filha. Não, 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 não. Tchau, minha filha. Como é que é te lebe? Tchau, meu filho. Tchau, minha filha é o caso. O bracio sauro era o maíon... É mais gentil, desnofacuro, sem dor Eu nunca vou morrer, eu vou virar, eu vou babucar Ai, Ufa, ainda bem que só foi um sonho Eu vou levantar porque eu não quero ter esse sonho de novo Eu vou levantar porque eu não quero ter esse sonho